A alma santa e pura que Deus criou Viestes até nós como mãe do amor Nós o saudamos diante de Jesus Pois também fomos criados para vos servir Aqui estamos esperando por vós Pois muito vos amamos Roga Deus por nós Faça um pedido Estamos aqui Para vos servir Mãe do puro amor Mais uma vez O chamo de rainha Menina de Deus Estrela do céu Faça um pedido Pelos meus irmãos Nesta canção Abre seu coração Aqui estamos Esperando por vós Pois muito vos amamos Roga Deus por nós Para são pedidos Para são pedidos Estamos aqui Para vos servir Mãe do puro amor Aqui estamos Esperando por vós Pois muito vos amamos Pois muito vos amamos Pois muito vos amamos Roga Deus por nós Roga Deus por nós Faça um pedido Estamos aqui Estamos aqui Para vos servir Mãe do puro amor Mãe do puro amor Mãe do puro amor Mãe do puro amor A primeira mãe Que Deus consagrou Por não dar ouvido Ao que ele pediu Então veio a morte E Abel levou Ficando Caim Semente do mal Para encher a terra De planta ruim Ainda tem gente Que não acredita Que tudo isso Está sendo o fim A boa semente Nada produziu E foi o Abel Escolhido por Deus Os anjos infernais Cresceram demais Provocando guerras Que são os ateus E a segunda mãe Trouxe para nós Verdadeira luz Para nos salvar O Filho de Deus Que morreu por nós Terão vida eterna Quem souber amar Que será daqueles Que vem desprezando A Virgem Maria Nossa Mãe de Deus Abaixo do Filho Ela tem poder Somente ajudar Todos que são seus Por isso Maria Vem aparecendo Aqui nesta terra Cheia de maldade Todos pagarão Quem vem criticando A sua pureza E fidelidade Toda profecia Comprindo já está Desde Abraão Vindo até Jesus E venceu a morte Para nos salvar Sem o flagelado Pregarão na cruz Onde os seus profetas Já tinham escrito Que o Filho de Deus Ele voltaria Junto com os seus anjos E todos os santos Descendo do céu Com sua Mãe Maria Eu me enganei demais Tô procurando encontrar Algo de diferente Pois foi tão fácil achar Os meus novos amigos Não hesitar em mostrar Um caminho diferente Onde se vê bem mais gente Com ambição no olhar O meu primeiro ato foi Achar que estava errado A crer em seus ensinamentos Que os meus pais fizeram crer Hoje muito arrependido Volto a pedir perdão Estou muito envergonhado De que o errado sou eu Quero voltar Quero voltar pro seu lado E eu vou voltar É junto desse povo Voltar e ser de novo Mais um soldado seu E eu vou deixar E eu vou deixar Minha má amizade Largar a rivalidade Largar a rivalidade Pois o que eu quero é ser eu E eu vou voltar E eu vou voltar E eu vou voltar Minha má amizade Voltar a realidade Voltar a realidade Pois o que eu quero é ser eu O meu primeiro ato foi O meu primeiro ato foi Achar que estava errado A crença e os ensinamentos Que os meus pais fizeram crer Hoje muito arrependido Volto a pedir perdão Estou muito envergonhado De que o errado sou eu Quero voltar Quero voltar pro seu lado E eu vou voltar Pra junto desse povo Voltar e ser de novo Mais um soldado seu E eu vou deixar E eu vou deixar Minha má amizade Largar a rivalidade Largar a rivalidade Pois o que eu quero é ser eu E eu vou voltar Pra junto desse povo Cantar e ser de novo Cantar e ser de novo Cantar e ser de novo Mais um soldado seu E eu vou deixar E eu vou deixar Minha má amizade Voltar a realidade Voltar a realidade Pois o que eu quero é ser eu Nós somos um povo Um povo de fé Imitamos Maria Imitamos José Nós somos crianças também Como luz Filhas de Deus Irmãos de Jesus Nós somos um povo Um povo de fé Imitamos Maria Imitamos José Nós somos crianças também Como luz Filhas de Deus Irmãos de Jesus Agora juntamos a voz E vamos todos A andar Conviva para Jesus E cantar, cantar, cantar Agora juntar Agora juntamos a voz Agora juntamos a voz E vamos todos saudar Conviva para Jesus E cantar, cantar, cantar Nós somos um povo Nós somos um povo Um povo de fé Imitamos Maria Imitamos José Nós somos crianças também Como luz Filhas de Deus Irmãos de Jesus Nós somos um povo Um povo de fé E cantar, 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 cant Conviva para Jesus E cantar, cantar, cantar Agora juntamos a voz E vamos todos ao mar Conviva para Jesus E cantar, cantar, cantar São nove filhos de Deus Que nasceram por amor São frutos abençoados Dito por nosso Senhor Cada um com sua fé Mas na mesma direção Servindo ao nosso Pai Com a mesma emoção Servindo ao nosso Pai Com a mesma emoção Nenhum veio distorcer Quando de vida mudei Deixando de ser artista Pra servir o nosso reino Dando sempre o testemunho De sua intensidade Chamou a minha família Pra falar só a verdade Chamou a minha família Pra falar só a verdade Combati o que é de ruim Sem perder a esperança Cuidei de criar os filhos Porque gosto de criança O primeiro que nasceu Tão logo foi batizado Em nome de Jesus Cristo Alex foi registrado Em nome de Jesus Cristo Alex foi registrado Segundo veio outro filho Mas tão logo ele morreu Terceiro foi a Silvana Menina que Deus me deu O quarto Ana Maria Que trabalha pra Jesus Mas todos seguem o caminho Um caminho só de luz Mas todos seguem o caminho Um caminho só de luz O quinto veio José O sexto João Batista São todos da Conceição Que por amor se conquista Os frutos que Deus me deu Jamais devo reclamar Meu jardim ficou florido Para enfeitar nosso lar Para enfeitar nosso lar Meu jardim ficou florido Para enfeitar nosso lar Maria aparecida A sétima que nasceu Oitava veio a Cátia Oitava veio a Cátia Que Jesus logo me deu Mas sabendo que em seguida Vieram pra completar Graziele e Aline Comigo vive a cantar Graziele e Aline Comigo vive a cantar Agora posso dizer O que Deus me reservou Uma jovem tão bonita Que meu coração ganhou A cor quando é perfeita É por dentro e por fora Lá de eu te quero muito Depois de Nossa Senhora Lá de eu te quero muito Depois de Nossa Senhora O sonho que tive essa noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com o Nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nessa vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era fata Na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava ao seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Nas horas mais tristes De todo o meu ser Então o Senhor reclamei Somente meu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que Ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz De duvidas de mim Filho, esses rastros são meus Ouço o que vou lhe dizer Nas minhas horas de angústia Eu alegava a você Minha morada É um doce lar É um doce lar Minha família Só posso amar Minha alegria É ver juntinhos Esposo e filhos E meus netinhos É só sorriso É só sorriso Todo esse encanto É do poder Espírito Santo É do poder É só sorriso Todo esse encanto É do poder Espírito Santo Minha morada É um doce lar Minha família Minha família Só posso amar Minha alegria É ver juntinhos Esposo e filhos E meus netinhos Minha morada É um doce lar Minha família Só posso amar Minha alegria É ver juntinhos É ver juntinhos Esposo e filhos E meus netinhos É só sorriso É só sorriso Todo esse encanto É do poder O Espírito Santo O Espírito Santo Eu sou o Espírito Santo